Seja bem-vindo ao Webtech Technologies. Vamos aprender agora de maneira simples como adicionar aí sua cidade, estado e o endereço da sua empresa para gerar um mapa de localização do Google e aparecer o endereço da sua empresa em todas as áreas que precisa do site em uma só vez. Lembrando que uma vez por dia, quando você acessar o painel de controle, você deve validar o seu IP no Webtech Faroel para a sua própria segurança. Então vamos lá, clique em alterações iniciais. Em seguida, role o mouse até endereço cidade e estado. Dê um clique. Lembrando que a qualquer momento, sobre cada departamento, se você quiser tirar dúvida e ver esse vídeo que você está vendo agora no seu painel de controle para você fazer o treinamento, basta clicar aqui, esse pontinho de interrogação, bem simples. Dê um clique em endereço cidade e estado. Ele vai te jogar uma aba onde você adiciona de uma vez só todas as informações da sua empresa. Aqui você vai adicionar seu endereço, lembrando, seguindo as regrinhas do Google Mapa, fazendo bem bonitinho, com a primeira letra maiúscula, sempre da palavra do endereço. Então rua, Salvador Ferrante, aqui o Salvador S maiúsculo e aqui a sequência maiúscula. Pronto, fez isso, não adiciona mais nada, nem bairro ou outras coisas. Na sequência, adiciona o número da sua empresa, que é o número lá da sua empresa. Em seguida, não se esqueça de adicionar a sua cidade e o seu estado. Simples assim. Não se esqueça que cidade vem a primeira letra maiúscula e estado a primeira letra também é maiúscula. Não se esqueça de clicar em salvar. Simples assim, não é?